e salve salve rapaziada Emerson Luiz com mais uma vídeo aula para vocês bom pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal aqui no YouTube a galera que vem deixando seus likes o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que me adiciona no WhatsApp para contratar a parte de serviços de consultoria e de configuração online para sua rede para o seu provedor para sua empresa seja ali uma solução rodando microtik para você que seja uma solução rodando um TP-Link um link CIS um roteador básico padrão doméstico né para você que já quer montar ali um sistema de voucher vender internet por tempo a quero comprar uma internet da Starlink e quero compartilhar essa internet vender alguns vouchers na minha região posso fazer já fiz vários vídeos explicando ali como você pode montar isso daí né coloquei alguns equipamentos que você já pode adquirir se for um negócio padrão você já pode adquirir aonde onde eu compro equipamento no meu site e 7 telecom www.i7 telecom.com.br tem lá nas laterais do site vários banners né que tem lá o roteador tem um roteador microtik que tem ali uma antena tem um roteador para você montar como repetidor então você vai clicar ali vai redirecionar para o site da Amazon.com você já vai cair no equipamento certo para você adquirir lá na Amazon.com e também parcelar direto no site da Amazon.com pessoal tá outra coisa pessoal ah quero adquirir curso em videoaula Emerson sim tem os meus cursos em videoaula né sempre vou falar do meu conteúdo dos meus cursos aqui no meu canal é meu direito entendeu olha só cursos em videoaulas conteúdo 100% online conteúdo privado no YouTube tem uma lista completa com hoje tem 27 cursos essa lista completa são todos os cursos que estão aqui ó 27 cursos cada curso desse aqui é um assunto diferente que você aprende né você adquire conhecimento né para você se tornar um analista e começar a trabalhar nessa parte aí conhecimento que você aprende aqui legal quero o curso que faço a configuração do microtik para trabalhar com hotpost gerar voucher né e vender esses vouchers de internet é para mim fazer uma renda extra esse é o curso curso número 26 você aprende isso a quero fazer aprender a fazer um failover com microtik na versão 7x do microtik tem aqui pessoal olha aqui ó curso microtik failover dois links DHCP versão 7x curso loadball versão 7x aqui ó DHCP cliente pvp cliente link dedicado vários cursos em videoaula curso de VPN aqui ó cara tem vários cursos em videoaula para você que quer realmente aprender colocar a mão na massa beleza quer falar comigo sobre os cursos de consultoria minha contato direto aqui ó 11 9 80 29 22 50 repetindo 11 porque eu sou aqui de São Paulo capital o ddd é o 11 beleza 9 80 29 22 50 é o meu número é só você falar comigo ali diretamente tá pelo whatsapp tá bom lembrando cada curso tem o seu preço individual tá cada curso em videoaula tem o seu preço individual 297 reais tá então tem algumas pessoas aí que às vezes só que é um curso vai pagar esse valor mas né eu deixo bem claro que se você quer um curso você vai pagar esse valor daí eu vou abrir a calculadora aqui pessoal vamos supor um curso custa 297 reais aí eu tô com uma super mega promoção né que é o que você vai levar todo o pacote completo os 27 cursos em videoaula vai levar o pacote completo tudo que tá aqui mesmo que você não precisa de tudo mas olha a sua lógica por 27 cursos em videoaula são todos os meus conteúdos que eu já gravei que eu tenho disponível aqui para você direto comigo por 497 reais então por mais 200 reais você leva todo o pacote completo pessoal ou seja além de você comprar um único curso por 297 por mais 200 reais você vai levar o que todo o pacote completo tá todo o pacote completo completo com os 27 cursos de videoaula a emerson quanto tempo eu fico com esses cursos o curso é vitalício liberei para o seu e-mail você vai receber ali o nome do curso o link da playlist do curso né com ok ali aí você só vai lá e clica quero assistir o curso aqui número 26 clica na playlist ele vai te redirecionar lá para o site do youtube o conteúdo privado e aí você consegue assistir aquele curso lá o tempo que você quiser a quero assistir o curso de load balas clica na peli na playlist vai lá e assistir o curso lá o tempo que você quiser ou seja você vai assistir no seu tempo você vai estudar estudar no seu tempo na sua ordem aí conforme a sua necessidade beleza toma uma água aqui pessoal bom então pessoal tá vendo aqui por mais 200 reais você vai levar o pacote completão beleza tá aí pessoal quiser adquirir o curso já sabe é só falar comigo no whatsapp tá e nesse vídeo eu vou falar também eu tô fazendo uma coisa bem importante né que tá acontecendo aí algumas pessoas não sei o que acontece inicialmente né ou é falta de atenção ou falta de leitura porque se eu quero comprar a starlink onde que eu vou buscar a starlink no mercado livre cara de boa se buscar se você buscar no mercado livre é capaz que você até acha só que você vai ter uma dor de cabeça tá porque porque de você tem alguém que já comprou e tá repassando só que para pessoa repassar ela tem que colocar o seu cadastro lá na base de dados da starlink e para fazer isso não tem assim vou fazer por telefone tem um 0800 a starlink mas é difícil de atender você vai fazer pelo e-mail abriu um ticket você vai abrir um ticket lá isso demora para ser respondido tá então não vai ser de imediato se você conseguir fazer é eu recomendo se você quer buscar starlink compra no site oficial starlink.com me passaram mensagem acho que umas três pessoas ou duas pessoas não sei se foi a mesma pessoa tá falando o seguinte eu comprei a starlink e paguei no pix até onde eu sei a starlink não aceita pix tá não eu vi um papo que o pix vai ser liberado para os outros países não sei se está liberado ainda mas até onde eu sei a starlink não tá aceitando pix tá aí eu fui entrar no site da starlink fazer um pedido para mim aqui ó coloquei aqui ó o endereço coloquei aqui ó né ele passou coloquei o endereço aqui e aí me deu aqui os valores ó depósito aqui ó 230 serviço aqui tal por mês tá imposto sobre o serviço isso aqui que você vai pagar de imposto em cima da sua internet o equipamento 1400 reais flash manuseio não tá aqui e o imposto que você vai pagar e se eu quiser fazer o pedido eu faço tá vendo aqui que ele tá me pedindo aqui ó nome conforme consta no cartão de crédito número não me habilitou nenhuma opção de pix tá sep o número do cartão o mês e ano e o código do cartão e o seu cpf bom então quando você compra uma antena da starlink vai estar vinculado geralmente ao cpf da pessoa que tá comprando beleza e aí eu fiz isso aqui justamente para me ver se tinha opção de pix eu não achei opção de pix pessoal tá então se você comprou alguma antena alguma coisa da starlink no site oficial eu creio que você não comprou no site oficial então pessoal né se você comprou em algum outro site a culpa foi sua tá porque porque no site oficial tá muito simples você digita que estar link ponto com se você digitar uma letra errada pode ser que você cai outro site pode ser aí o risco é seu e aqui tá bem claro pessoal pedir uma starlink oferta para o brasil termina agosto dia 17 de agosto 2023 então a gente já teve uma primeira promoção da starlink essa é a segunda promoção tá o equipamento de dois mil reais por 1400 reais uma economia de 600 reais mas a redução de 20 por cento na mensalidade de 230 por centímetro quadro claro que em cima desse valor você vai pagar o imposto também e aqui em cima desse valor também vai pagar imposto tá mas se você comprasse nesse valor também apagar imposto se pagar essa mentalidade essa mensalidade também ia pagar imposto tá bom então o site deixa muito claro tudo aqui tá não tem segredo nenhum a pessoa comprar comprar no site da starlink não compra por falta de atenção ou vai desesperar quero comprar vai lá no mercado livre cara eu tenho pessoas me mandando mensagem aqui que assim é uma coisa parece uma história parece um filme eu não tenho que fazer eu não sou suporte da starlink eu não trabalho para starlink a starlink não me contratou para prestar serviço para eles se um dia eles me contratar aí eu deixo falar daí eles vão colocar lá o meu número como suporte no brasil mas até o por enquanto isso não existe tudo é direto com eles ou você pode me ajudar a comprar está link não não posso porque você vai vir aqui no site igual eu tô te falando vai deixar seu endereço aqui e os seus dados vão sair aqui para você poder fazer a compra tá aí ó isso você faz porque que você quer suporte né tem pessoas que quer me ligar de noite para falar sobre a a starlink cara eu não tenho que falar com você da starlink tá você tem que entender que a starlink é um serviço fora do brasil tá então seu suporte com a starlink é direto com eles não comigo não sou suporte da starlink eu não ganho para atender né clientes da starlink não ganho nada por isso tá então se 30 pessoas me manda aqui manda aqui manda mensagem ali eu vou atender as 30 pessoas não faço mais nada no meu dia e quem vai pagar o meu dia e o meu trabalho e aí como que fica então pessoal vamos deixar muito claro isso que é suporte com a starlink entra direto com suporte contato aqui ó tá aqui ó suporte só você clicar aqui começar a ler as partes do suporte tem opção que você vai achar para você enviar e-mail até ligar lá se você fala em inglês legal pode ligar no 0800 e ser atendido por alguma pessoa lá nos estados unidos lá onde que é a central deles lá né e aí se virar com eles tá se você não fala manda um e-mail em português mesmo lá que eles vão traduzir para poder resolver com você se você comprou uma antena e quer revender essa antena você sabe que você vai né precisar mudar esses dados né da pessoa que quer comprar e semana passada alguém mandou uma mensagem falando que comprou antena aí ficou apertado querendo vender antena vendeu antena no mercado livre e aí que queria depois a pessoa que comprou não conseguiu ativar antena claro e obviamente que não vai conseguir ativar antena porque tá com os dados de outra pessoa como que ela vai ativar com o nome dela lá onde ela comprou pagou e aí que deu aquele rolo do mercado livre e aí no final das contas né o valor volta para quem pagou e a pessoa recebe a antena de novo ponto só perdeu tempo na minha opinião mas né cara você faz o que você quiser mas fala o que você quiser tá não tem jeito pessoal quer resolver qualquer coisa da Starlink é no site da Starlink gente eu não tenho o que fazer tá ah mas um cara aqui no Brasil me dá suporte então você fala com o cara porque eu tô falando para vocês eu não sou suporte da Starlink não tem nem por que ser porque eu não ganho para isso gente tá a Starlink não me dá um real né e outra se eu fosse trabalhar para estar link eu não ia cobrar em real eu ia cobrar em dólar tá se vocês pagam ali né esse valor aqui convertido em dólar dá um valor x por isso que você tá pagando imposto não sei se você percebeu quando você paga esse imposto esse é o imposto em cima da importação porque é o serviço importado você tá pagando um serviço internacional então você vai pagar o imposto às vezes a pessoa fala mas por que que eu pago imposto sendo que o serviço está no Brasil não pessoal você tá usando o serviço no Brasil o serviço não tá no Brasil o serviço que você tá usando é no Brasil mas não tá no Brasil tá é um negócio você tá comprando um equipamento que é de fora do Brasil e um serviço que é de fora do Brasil também por isso que você paga o imposto vai pagar imposto se você não quer pagar imposto você não compra você sai do jogo é assim que funciona não é você que decide né aqui na hora que eles já lançaram aqui essa plataforma esse site todas essas partes que estão aqui no site já lançaram aqui já sabendo como funciona os países entendeu então claro que porque se você não tá no país deles você vai ter que comprar comprar se você quiser e vai ter que pagar imposto e ponto final não quer pagar imposto não compra ponto e quer reclamar do serviço tem que reclamar com eles não comigo eu não sou suporte da Starlink eu não trabalho para o alamãs que não trabalho para especificar a especiex tá né até gostaria os caras favor quer fazer suporte para mim aí assim vocês vão me pagar quanto para me atender o pessoal aqui aqui porque é muita gente mesmo sem atender né sem falar que é suporte todo dia tem ali 30 40 pessoas que manda mensagem pelo menos a suporte da Starlink eu nem respondo mais gente eu nem respondo porque os caras sabe que eu não sou não tem suporte aqui no Brasil ainda tá não tem suporte no Brasil tá mas aí o cara entra em desespero né não mas eu preciso de um suporte preciso de alguém preciso de alguém não pessoal se você precisa uma vai lá toma um café toma uma aguinha senta relaxa e vai entre em contato com o pessoal da Starlink guarda a antena deixa ela parada ali até você resolver né com a Starlink é assim que funciona beleza não tem como eu pegar né ficar aqui sentado na frente do computador né esperando aí todo mundo que vem com a Starlink com a ideia da Starlink ali querendo uma solução para o seu problema não tem como fazer isso tá isso você resolve direto com eles é isso que eu tô tentando deixar bem claro e outra se você comprou né em outro em algum local diferente do que aparece aqui realmente você não comprou no site da Starlink tá porque aqui ó Starlink.com order tá em inglês processos token então cara tá aqui gente tá aí tá tá aí não tem meu não tem não tem tempo ruim disso aí tá então meu preste atenção na hora de for comprar meu leia com calma não vai comprar no desespero não que vai te dar merda vai acontecer coisa assim meu o cara falou que comprou no pix eu falei mas eu sei que tá para liberar mas eu fiz agora aqui ó hoje é dia nove do oito de 2023 eu fiz agora tá pedindo os dados do meu cartão para me poder efetuar a compra e aí e aí onde que aparece pix aqui aonde não tem opção de pix e tá não tem opção de boleto não tem a não tem um cartão internacional que eu faço não compra antena ah posso fazer já ouvir comentário aí a não vou fazer um cartão só para compreção antena então não compra antena ninguém tá ninguém tá te obrigando a comprar antena você compra se você quer se a sua necessidade se você não tem internet quer buscar antena a única solução é essa tá a você não quer você não quer você não tem você não vai fazer um cartão para comprar então beleza a gente da Starlink aqui vai fazer para você pagar em dez vezes aí quando você quiser claro que não isso aí não existe gente comércio é comércio tá se você hoje eu acho assim todo mundo é um vendedor de alguma coisa e ó eu presto serviço eu venho do meu conhecimento ali prestando serviço para outras pessoas eu venho do curso em vídeo aula né porque eu com meu conhecimento eu criei esses cursos para poder ensinar as pessoas a poder configurar os equipamentos que elas precisam eu tenho um comércio que eu vendo produtos para as pessoas que a gente precisa daquele produto daquele comércio então quem compra quem precisa tá é assim que funciona não adianta gente né ou você entende isso você realmente tá fora do negócio né vou alugar um carro para poder viajar estão me vendendo um serviço de aluguel de carro para poder viajar estão me vendendo vou no mercado comprar ali né comprar um alguma coisa para me fazer sei lá algum alimento eles estão me vendendo todo mundo vende pessoal vende aí para o mercado mercado revende você pode comprar no mercado e revender outra pessoa ou fazer algum serviço revender com serviço entendeu todo mundo é um pouco de vendedor tá prestador de serviço consultoria tudo é vendedor é um advogado faz o que ele vem de assistência dele como ele estudou para caramba ali né obter conhecimento nos códigos né código civil penal administrativo enfim né constituição foi lá né se formou passou na ordem e ela vai atuar como que como um prestador de serviço hoje engenheiro faz o que aprendeu a fazer ali mexer com construção para poder atuar como prestador de serviço estão todos vendem seu conhecimento alguma coisa de certa forma é isso né né e aí alguém vem aí um sei lá um uma pessoa né não sei nome sei lá para mim também não importa e comenta em uns vídeos mesmo assim ah o cara só quer vender curso cara eu vou vender o meu curso vou vender o meu serviço e o meu conhecimento para quem precisa se não é o seu caso fique à vontade na licença beleza então é isso gente sobre a Starlink preste muita atenção o site oficial é Starlink.com não é né .com.br tá então a nessa conversa que me passaram ali pensando que eu vou dar uma solução não vou dar solução nenhuma para ninguém sobre Starlink porque eu não trabalho para Starlink tá eu sou um analista trabalho com redes há muito tempo eu presto serviço para quem precisa do meu serviço então eu sou particular você vai contratar eu como né serviço particular beleza então não adianta querer vir me cobrar sobre Starlink que eu não tenho obrigação nenhuma de falar e nem atender ninguém que vem com a acessão tudo Starlink tá para deixar muito claro esse assunto né da pessoa fala quero montar uma rede assim 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 adquirir uma Starlink tal 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 é outro assunto a quero suporte da Starlink igual que a minha dicionária fala quero suporte da Starlink faz assim vai lá no site oficial Starlink.com e pede suporte deles tá aqui ó suporte tá aqui ó claro objetivo e direto aqui entra lá em contato que suporte para os caras não mas eu quero que os caras me atendem agora quem é você para os caras te atender agora cara a Starlink tá rodando no mundo inteiro praticamente quem é você no mundo inteiro os caras te atender agora eu sou o primo do arlo musk a beleza então você vai lá e fala que é primo dos caras velho mas você já te atende lá é isso gente é assim que funciona se é assim que as pessoas querem ser querem entender desse jeito entendo desse jeito é isso aí beleza tranquilo suave então né muito obrigado pela atenção e a mensagem foi dada de uma forma interessante também beleza muito obrigado e até o próximo vídeo valeu